O que? O, o, o Mola em cima, mola em cima, mola em cima, mola em cima, assim ó Cristal em 3, 2, 1 É o niga que vai ver o terror no microfone Porque o Bonaparte mostra que ele é mais homem Até porque nessa seção Os que é niga de verdade ouço só quer colocar no nome Na moral você rendeu Tem o mais melanina, você é mais niga que eu Sabe por que parceiro, eu sou sujeito homem Se é o mais homem, né, tem o maior microfone Ai meu Deus, aqui é vitimismo Daqui a pouco vai querer disputar quem sofre mais racismo Vamos na verdade, eu sou arrombado Se nós andar na rua, nós dois vai ser enquadrado E aí, eu tenho a estrutura Nós dois somos pretos como uma mesma viatura Sabe por que parceiro, eu mando bem Do jeito que ser enquadrado, eu sou enquadrado também Mas foi isso que eu falei Você só reproduziu e depois lançou o replay Mas mano, na verdade, esse é o momento Nós dois sofrem enquadro, mas só o niga que não aguenta o sofrimento Você aguenta? Graças a Deus eu não aguento porque eu não tô lá no sofrimento Sabe por que parceiro? Essa é a levada Eu não tô dentro do sofrimento Mas só a vida que é gradeada Palmas, palmas, palmas pra essa batalha família Let's go, let's go Quem finalizou o frame é a direita, liga Quem acha que deu liga faz barulho Diferentemente quem acha que deu meu mano Bonaparte faz barulho E tudo que vai Volta E aí, levanta a mão todo mundo fazendo um favor Bonaparte vai puxar E aí, geral, hein Mel, quem que tem santo? Tem drip, tem sweat Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Tem drip, tem sweat Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Vem no, vem no, vem no Mata esse cara no trap 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 Popo, popo, rap Brrrp, 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 papo 3, 2, 1, e lá Black é tensão, tem tensão, tem tensão, é Sabe cê não manda treco Sabe cê não tem o rap Sabe né meu mano, nem sano Tá ligado, né mano, que eu vou te contar Já que cê veio de bombojá com o inchado Faço seu bombo e seu rap, um ar Ei, ou, bora chegando aqui na disciplina, sua gang tem drip, tem salso, tem swag, mas a única coisa é que ela não tem a rima. É, tem um salso, tem um bom bom bom, na verdade por isso que eu faço isso, só detalhe, é porque o corabastro tem rima, tem drip, tem swag e ainda arregaça no freestyle. Não, não, tá ligado por isso eu tolero, realmente tem salso, tem drip, tem rima, mas você só tem o ego. É, isso que você não entendeu, você tá ligado que eu mando bem, minha gang tem salso, tem drip, tem swag, tem humildade aqui também. Tá se achando de novo, deu pra ver que cê é fraco, cê vai apanhar igualzinho João Bobo, sabe que você não entende, cê tá ligado que eu vou além, mesmo não tendo um ego bem alto, eu tenho autoestima aqui também. Mano, é sério, é que sem meio termo, agora a bola vai lançar o maior fatale na sua vida e te deixa afo. Até porque mano, meu verso é sem meio termo, maior campeão do 9, dois anos seguidos, eu posso me achar mesmo. Bate palma, bate palma, bate palma. É isso. Vambora, vambora. Quem finalizou foi a minha esquerda, Bonaparte. Quem acha que deu Bonaparte faz barulho. Diferentemente, quem acha que meu mano niga merece o terceiro round faz barulho. É isso, família. 2-0, my friends, bora.